Cara, vocês são novos, jovens, novos empreendedores, gente Nossa, caralho, mas você é louco, cara Tinha uma professora específica, toda vez que ela chegava, ela tipo, já olhava pra gente E eu já sabia que ia passar um vídeo na aula, tá ligado? Nossa, e aquela vergonha alheiazinha de tipo, vou me ver, e todo mundo vai me ver Eu sei que todo mundo me vê A minha professora queria dar pra gente, vamos colocar aqui Caralho, que louco Mas se liga, chucro Mas por que que ela colocava o vídeo de vocês? É o que ela queria dar pra gente